Esse povo aqui não tem dinheiro pra fazer música, mas eles vão fazer música mesmo sem grana. E nesse momento nasce a Tecno Show. E uma hora as pessoas vão descobrir, porque as minhas músicas elas não são efêmeras. Eu não faço música para daqui a três meses não servir. E elas sempre tiveram que ser muito diferentes, porque eu pensava assim, ou as pessoas vão me olhar, ou elas vão me olhar. Despercebida, eu não vou passar. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Gabi Amarantos, finalmente no Vozes da Vez. Seja muito bem-vinda! Muito, muito, muito feliz de estar aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre aparelhagem. Porque é uma coisa tão interessante, que tem tanto a ver com a sua arte, com a arte de artistas nortistas, e que influencia tanto aqui, e aqui que eu digo Sudeste, e que às vezes as pessoas não sabem o que é aparelhagem. É, as pessoas ainda precisam conhecer mais sobre a festa de aparelhagem. A cultura de aparelhagem, Fabi, que é uma coisa que agora a gente está conseguindo colocar mais nos nossos shows. A experiência de uma festa de aparelhagem. A aparelhagem é um imenso sound system que existe no Pará há mais de, eu acho que vai fazer 100 anos, a cultura de aparelhagem no estado do Pará. E elas têm diversos segmentos. Tem as aparelhagens da saudade, que cantam, que tocam as músicas mais da década de 60, 70, 80. E tem as aparelhagens que a gente chama de modernas, que são as que tocam as músicas mais atuais. E tem uma nova linha agora, que tem uma aparelhagem nova que chama Carabal, que toca meio que um pouco dos dois, assim. Mas a aparelhagem é um show. Gente, eu vou dar uma referência para vocês. Se vocês que curtem o Alok, que é um artista que as pessoas conhecem, vocês podem ter certeza que ele bebeu muito na fonte da festa de aparelhagem. Com certeza ele foi lá, viu a aparelhagem e falou, Caramba, eu quero fazer isso. Ou então foi o inconsciente coletivo que colocou essa estética no show dele. Porque é muito parecido com a nave, o imenso paredão sonoro, a tecnologia. Fui fazer show agora, acabei de fazer show em Belém na Feira do Livro. E o rider de luz foi usado de lá, de uma iluminação, de uma aparelhagem. A minha técnica de luz, a Elô falou, Nossa, eu estou vendo equipamentos aqui que eu nunca vi no Brasil. E olha que ela acabou de fazer The Town. Ela faz os melhores, os maiores festivais que tem aqui no Brasil. Também é a nossa técnica. E ela falou, cara, eu não conhecia esse equipamento. Como vocês são à frente? Meu Deus, o que tem no ar ou na água dessa cidade que vocês estão muito à frente de todo mundo? Então a aparelhagem é isso, é música do futuro. É a música à frente, essa tecnologia, o DJ. Aí cada uma tem a sua temática. Se vocês procurarem o Croco, que é o crocodilo, eu levei até a Pitty no último show que ela foi fazer lá. E ela ficou muito maravilhosa. Que é um animal gigante, um crocodilo que abre a boca e aí faz a performance. O DJ está lá e está tocando em um show de luzes. Gente, é uma loucura. E o povo frenético, frenético, curtindo da música do Pará, a música brasileira que toca na aparelhagem e a música internacional. Eu acho que é isso que é bonito. É essa diversidade musical. Você vai na festa de aparelhagem, você vai ouvir tecno-brega, tecno-melody, você vai ouvir funk, vai ouvir piseiro, vai ouvir música de 20, 30 anos atrás. Vai ouvir o pop da Doja Cat, vai ouvir tudo. E isso, acho que é o que faz essa festa ser um grande alto-falante da nossa cultura e que faz o povo do Pará ser um dos públicos mais calorosos do Brasil. Todos os meus amigos que são artistas, que vão fazer chão do Pará, voltam de lá. Meu Deus. É verdade. O que é o povo do Pará. Agora a gente teve um jogo da seleção brasileira lá, o povo cantando o hino nacional. Todo mundo fica arrepiado por conta disso. A gente sabe ferver porque a gente aprendeu com as festas de aparelhagem. E quem embala a trilha sonora, quem faz as músicas para as festas de aparelhagem, são bandas tipo a Tecno Show. Que foi essa banda que eu fiz parte há 20 anos atrás e gravava músicas para essas aparelhagens. Então no álbum tem uma música que chama Super Pop Som, que é uma das maiores aparelhagens que tem lá. Eu estou contando como que é essa festa, como que é esse DJ que arrasta o povo e que faz a nave. Eles têm umas naves muito inspiradas também na Xuxa, né? As naves e a nave sobe e tal. E aí tem outra aparelhagem que é o Príncipe Negro. Então eu estou contando nessa música sobre esse Príncipe Negro. Então é essa trilha sonora dessa cultura que é a música pulsante da Amazônia. Que é a música que nasceu na periferia, que nasceu do povo, que veio do gueto, assim como samba, assim como funk, assim como jazz, o rap, o rap, é o Tecnobrega. E esse primo, ele precisava desse reconhecimento, porque ele estava ali já existindo há muito tempo e não estava ninguém mais olhando para ele. Então eu acho que essa indicação trouxe esse reconhecimento e fez com que a gente voltasse a lembrar da importância desse movimento tão importante não só para o Norte, mas para o Brasil e para o mundo. ouvir você falar é maravilhoso, porque você é uma apaixonada pelo seu estado, pela sua cidade, pela sua cultura. E você, de fato, traz muitas novidades. Eu tenho a impressão, olhando de fora, não sendo artista, que muitas vezes a gente vê artistas pop nacionais fazendo tudo muito igual, repetindo certas fórmulas. Como é que é para você, que é tão criativa, que tem uma referência e muitas influências tão plurais, se encaixar dentro de um mercado, porque aí eu não estou nem falando da persona, das artistas em si, mas de um mercado que às vezes obriga o artista a ser igual, a ser homogêneo. Como é que é para você assim? Pois é, eu acho que eu nunca me encaixei nesse mercado. Acho que aí é que está o meu diferencial. É ser o máximo que eu pude e que eu posso, fiel à minha verdade, e fazer com que o público que gosta do meu trabalho venha querer ver esse trabalho mais. Então o mercado é que teve que se encaixar à música da Gabi, à música da Amazônia, a essa música pop brasileira produzida no Pará. e entender e chancelar que a gente é diferente, que a gente tem diversas diferenças. Quando a gente gravou o Tecno Show, nós não tínhamos nem sistemas de... A gente não tinha nem programas de gravação nessa época. Foi um momento ali do... Existiam vários... Belém tem uma tradição de diversos estúdios de gravação, onde, sei lá, artistas como o de Beto Barbosa, Amado Batista, Alípio Martins, toda essa galera ia gravar em Belém. Eram, assim, os principais estúdios da cena do Brega, até da Jovem Guarda. Era muito forte. Artistas do Norte e do Nordeste gravavam todos no Pará. Mas, para você gravar um álbum nesses estúdios, para uma artista, uma mulher da periferia de Belém, uma artista que estava começando, era impossível. Tinha que ter uma gravadora, tinha que ter muita grana para conseguir bancar um álbum. Então, o Tecno Brega, ele nasce dessa tentativa muito de sucesso, de furar essa bolha da gravadora e de chegar... Tem um cara que eu considero ele o pai do Tecno Brega, que se chama Tony Brasil. É um artista, compositor, vários sucessos da banda Calypso, de bandas de forró como Magníficos, Calcinha Preta. Tony Brasil escreveu. Ele foi estudar o Sonar, que era um programa muito precário, um programa muito simples, que qualquer pessoa podia usar, todo em inglês. Ele não sabia nem falar inglês. Ele ia lá e testava os plugins e tentava fazer aquilo. Comprou um computador, baixou o programa, conseguiu produzir uma música, fez uma banda que chamava Banda Bundas. Isso mesmo, gente, Banda Bundas. Essa banda é muito famosa no Pará. E a primeira música que ele fez, salvo engano, é uma música que chama Carregador de Aparelhagem, onde ele conta a história, aquela estrutura de som gigante, tem toda uma galera por trás para montar aquilo. Claro, claro. Então, chegam caminhões, assim, carretas de som. E tem muitos homens e mulheres hoje trabalhando para botar tudo aquilo em pé. Então, a música dele conta a história de uma menina que está apaixonada por um cara. E ele fala assim, essa menina que está ao meu lado não para de olhar para mim. Ela está me olhando, eu acho que ela está afim. Meu amor, chega para cá, deixa de bobagem. Eu não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. E essa música é genial, é uma batida, um solinho e uma voz. E assim nasceu o Tecnobrega, dessa precariedade, desse povo aqui, não tem dinheiro para fazer música, mas eles vão fazer música mesmo sem grana. E nesse momento nasce a Tecnoshow, porque a gente começou também a baixar os programas, gravávamos no estúdio, e aí íamos para lá e fazíamos versões de música, porque nessa época a gente não sabia nem como editar uma música. Não tinha uma editora, uma gravadora ou um mercado mais formal. Então, o que era mais fácil? Ah, vamos pegar uma música lá do Hulk 7, que eu fiz várias. E vamos fazer uma versão. Graças a Deus, vamos fazer uma versão. E aí os DJs da aparelhagem chegavam, compravam músicas por 300 reais. Eu lembro que eu gravava no dia 3, 4, 5 músicas de DJ, porque tem várias aparelhagens, tem as gigantes, mas tem várias pequenas, centenas. E todo mundo queria ter uma música na minha voz. E aí chegava lá, 300 reais, aí era, sei lá, 100 para não sei quem, 100 para não sei quem, eu ia pegar 100, bora lá. E eu escrevia na hora uma letra lá para o DJ, como é o nome da tua aparelhagem? Quem é o DJ? Escrevia e cantava e gravava na hora. E aquilo virava um hit porque é para o Camelot, outro mercado informal que nos possibilitou. Nós, artistas, não tinha nem internet ainda. Zeca Pagodinho diz que ele descobriu que ele estava fazendo sucesso quando ele viu o disco pirata. Olha só, olha só. Essa pirataria, por isso que em Shirley eu falo eu vou sampliar, eu vou te roubar. Porque foi sampliando que eu encontrei uma forma de fazer com que o mercado me notasse. E todas as minhas coisas, Fabi, elas sempre tiveram que ser muito diferentes porque eu pensava assim, ou as pessoas vão me olhar, ou elas vão me olhar. Despercebida, eu não vou passar. Então eu sempre chegava com laser no VMB, lá mudando a luz da roupa, fazendo tudo ficar colorido. E chegava jogando raio laser na cara do povo, na capa do treme, que era para as pessoas... Que isso? Quando eu penso na Gabi pioneira, eu penso muito nisso. Claro que eu penso também nessa questão musical. Mas eu penso que hoje, se as artistas desse universo pop investem em figurino, investem em cenário, eu me lembro muito... Como eu te falei, eu tenho um afeto muito grande pelo seu início de carreira, que foi o início da minha carreira também no ar. E eu me lembro muito dos seus shows, aquele show de luzes. Era um Natal num palco. E era muito... Eu sou muito natalina mesmo. E era muito legal. E continua. O último show que eu assisti seu foi ano passado no Coma, em Brasília. Sim. E eu fiquei azucrinada, eu fiquei enlouquecida, porque há muito tempo eu não te via no palco. E eu senti exatamente a mesma emoção do que eu já tinha visto há 12 anos. E então não mudou. Quando você começou o programa falando assim, muita gente acha que eu deixei a aparelhagem, deixei o Tecnobrega para investir em outra coisa. Não, quem acompanhou o seu show via que isso estava presente em todos os lugares. Nessa retrospectiva, o que você acha que mudou para melhor e para pior desde que você começou para os dias de hoje? Eu agradeço muito a estrutura, porque eu lembro que, sei lá... Estou falando do mercado, como um todo. Da estrutura, assim, dos shows, por exemplo, há 10 anos atrás, porque tem uma coisa muito louca que é muito do Pará. Lá a gente consegue fazer show com muita pirotecnia, com todos esses equipamentos. Lá a gente tem o aval do Corpo de Bombeiros para fazer. Alguns festivais, às vezes eu até recuso alguns festivais, porque eu quero trazer a experiência da aparelhagem, eu quero trazer o CO2 ou trazer alguma pirotecnia, coisas seguras, óbvio, porque a gente tem uma equipe muito maravilhosa que está atenta para isso. Mas eu preciso de efeitos especiais para trazer essa experiência. Então, às vezes, quando não tem o aval do Corpo de Bombeiros, então eu até prefiro... Não vou levar a experiência completa, então talvez seja melhor não fazer. Porque a festa de aparelhagem é essa loucura, é bomba de glitter, é gritaria, é babado, confusão e gritaria. Então, a gente precisa trazer isso. Eu acho que o mercado... Assim, eu tive que criar o meu próprio mercado. Eu nunca operei nesse mercado mainstream. Porque hoje está fácil, né? É. Eu tive que criar o meu próprio mercado. A internet é uma grande aliada, então a internet é algo que a gente usa até hoje como ferramenta maravilhosa. Eu não gosto muito de ficar comparando a minha carreira com a de ninguém, porque eu sou muito focada na minha trajetória. E é muito única também essa trajetória, né? É muito única. E os meus fãs, meus açaís, um beijo para vocês, eles querem me ver num lugar mais alto, eles querem me ver num lugar de reconhecimento. E às vezes eu sinto deles assim, ah, mas agora está todo mundo muito feliz com essa indicação, todo mundo... Porque aí eu sei, eles querem me ver nesse lugar. Mas, Fabi, eu sou muito feliz com todas as minhas conquistas. Você celebra essas conquistas? De verdade, muito feliz. E eu não vou ficar comparando... Cara, eu sou uma mulher 40 a mais que faz música pop no Brasil, porra! Não sei nem se eu podia chamar palavrão, mas eu já chamei. Não, mas é. Tipo, cara, eu sou muito... Eu sou uma mulher que veio da periferia de Belém do Pará, dos Jurunas, da Amazônia. Nem quero ficar jogando os indicadores. Ah, mulher preta, mas só... Sim, sim, sim. Nem quero ficar... Também são que me fortalecem e que estão aqui comigo. Mas, caramba, eu sou muito feliz com tudo que eu conquistei. Então, eu não vou ficar me comparando com não sei quem que é mais nova que eu, porque a artista branca consegue mais não sei o quê. Claro, muito consciente do meu lugar de mulher preta, muito consciente dos privilégios que uma artista branca já chega, assim, catapultada num lugar muito mais rápido do que eu. Claro. Mas eu só... O que eu estou dizendo é que eu não vou deixar isso minimizar as minhas conquistas. Como é que você aí celebra? Nossa, eu... Igual naquela live. A gente viu, gritando, eu queria ter foguete ali para soltar, gritando e com a minha família, porque eu sou mãe de três filhos, eu tenho uma maternidade compartilhada com a minha irmã, nós temos três crianças, se não são as crianças de 16, 14 e 7 anos, e tudo é para a minha família, tudo é para dar uma vida melhor para a minha gente, e a minha missão é orgulhar o povo da minha terra, é levar a música da Amazônia, o pop da Amazônia para o mundo. Então, eu celebro a indicação ao Grammy, assim como eu celebro 10 mil ouvintes a mais que eu ganhei na plataforma digital, ou um projeto de uma coletanha de forró no mundo que me chamou para cantar uma música da maravilhosa, meu Deus do céu, Clara Nunes, Feira de Mangáio, Sivuk e Clara Nunes, eu amo. Então, todas as conquistas de ser jurada do The Voice, a apresentadora do Saia Justa também, ou como cantora ser premiada ou ser indicada, ou até a música que flopa eu celebro, sabe? Até porque a música que flopa te dá um impulsionamento para a próxima não flopar. Para a próxima música e te faz entender. E assim, para mim não existe música que flopa, porque se eu escrevi no meu processo criativo, no meio da floresta amazônica, uma canção, falando da minha gente, dos meus costumes, vou falar um clipe lindo que as pessoas, os meus fãs... Com o Neymato Grosso. Gente, aquele clipe é de chorar. Vênus em escorpião. Vênus em escorpião. Eu ia falar de amor para recordar com a Lineker, que é outro lindo. E os meus fãs ficam, ah, mas era para ter mais visualizações. O Brasil inteiro tinha que ver esse clipe. Cara, é o Brasil que está perdendo. E uma hora as pessoas vão descobrir, porque as minhas músicas, elas não são efêmeras. Eu não faço música para daqui a três meses não servir. As minhas músicas, elas vão ficar daqui a cinquenta anos. Eu nem vou ter, nem estar mais aqui nesse planeta. E as pessoas vão falar, caramba, essa mulher fez esse clipe mostrando que essa é uma mulher ribeirinha na Amazônia. Caramba, como é que eu não sabia disso? É as pessoas que têm que se fazer essa pergunta. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí